A CIDADE NO BRASIL Pastor Alan, que está aqui ao meu lado, foi uma mensagem maravilhosa, edificante e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esta pregação aqui, tá ok? Então seja bem-vindo, assista, curta, compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai edificar a vida dos seus amigos também, tá ok? Queria dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado, Pastor Alan, é um prazer imenso estar aqui sentado ao seu lado, foi o pregador desta manhã, um servo de Deus E fica aí pra dar as suas boas-vindas Opa! A paz do Senhor, Eurides, eu quero também cumprimentar todos que estão participando, assistindo hoje o review Também estou muito feliz de estar aqui, né? Pra conversar, pra gente falar um pouquinho sobre o que foi pregado nesse sábado de manhã Amém! O avivamento na Rua Azusa, né? Foi falado sobre o avivamento em Éfeso Éfeso O avivamento dos Morávios, foi bem legal Muito bom No País de Gales, né? Foi o terceiro E hoje a quarta mensagem dessa série Que é falando sobre a Rua Azusa Muito bem, o avivamento na Rua Azusa A história do avivamento sempre A gente tem falado, né? Não na ideia, não querendo trazer algo nostálgico Ficar vivendo de passado Mas esse é um passado glorioso da igreja, né? E a gente está recontando essas histórias É a nossa história, né? Exatamente E recontar porque relembrar é reviver também E partimos da ideia bíblica de que Deus pode fazer de novo em nosso tempo Então, por isso a gente está pregando sobre os avivamentos E hoje o pastor Alain falou lá sobre o que ocorreu E uma pregação emocionante, né? Muito linda do que Deus faz Com destaque, aqui ficou bem claro pra gente A questão da simplicidade Da maneira de Deus fazer, usando pessoas simples Coisas simples pra fazer esse mover sobre a igreja de Cristo Aí o senhor fala um pouquinho pra gente Assim, o avivamento da Rua Azusa Que é uma cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos Esse mover de Deus aconteceu ali em 1906 Quando Deus usou um homem chamado William Seymour Um cidadão improvável Improvável Que Deus usou de forma extraordinária Esse avivamento tem uma importância histórica muito grande Porque é do avivamento da Rua Azusa Que vai então dar início ao movimento moderno Que a gente chama pentecostal, carismático Em certo sentido Em total sentido, na verdade Tem a ver com a nossa história Nós somos uma igreja pentecostal Igreja de Mística da Promessa É uma igreja pentecostal Que acredita no batismo do Espírito Santo Inclusive com evidência no falar em línguas Assim como era pregado naquele avivamento Então, esse avivamento tem a ver com a nossa história Com o que nós somos como igreja Nós somos frutos desse avivamento Por isso é fundamental a gente entender a história E como você falou Eu faço nessa pregação Uma ênfase na questão da simplicidade É um avivamento extraordinário Uma história linda Que tem lições profundas A gente quis dar esse realce Essa ênfase Mas teriam outros temas Com relação à questão da simplicidade Antes de falar sobre o avivamento da Rua Azusa A gente vai justamente falar A base bíblica do avivamento E o quanto também Nos avivamentos bíblicos Há um aspecto de simplicidade A gente leu o texto lá de Atos O Pentecoste E falamos do contexto ali Do Atos Apóstolo Que também eram um povo simples Galileus Galileus Alguém da periferia da Palestina Como nós comentamos Alguém que era do interiorzão da Palestina São levados por Deus Para a capital Para ver coisas extraordinárias Como a morte e a ressurreição de Jesus E depois também Para experimentarem Esse avivamento Que aconteceu ali Então Deus usa pessoas simples Pessoas pobres Usa meios simples Como a pregação do apóstolo Pedro Uma mensagem simples Mas que Cheia da unção de Deus Uma igreja que não tinha muitos recursos Mas que Como Pedro fala no capítulo dele Não temos ouro nem prata Mas o que temos Isso nós te damos Que é o poder de Deus Então eles Através da vida Daqueles primeiros cristãos Deus realizou Milagres Prodígios Abalou o mundo Por meio de pessoas simples E essa ideia da simplicidade Tem muito a ver Com o avivamento da Rua Azul A gente pode comentar um pouquinho aqui a história Mas assim Tem muito a ver Porque Também Por meio de improváveis Por meio de gente simples Num lugar muito simples Deus começou A mover Um reavivamento Que Marcou E que marca Até hoje A gente vê Frutos Resultados Desse avivamento Até eu comento na mensagem Que hoje existe Cerca de 600 milhões De cristãos Que são declarados Pentecostais Avivados E sem dúvida São frutos Do avivamento Que começou Na Rua Azul Maravilha Pastor Algo que eu percebi também Tanto no caso Da pregação de Pedro Lá em Atos 2 Naquele No início da chama Da igreja ali Como nos avivamentos E principalmente No avivamento de hoje A questão bíblica Que o avivamento É bíblico E precisa estar Fundamentado Nas escrituras A pregação De Pedro De um pescador Mas Pedro Não se levanta Diante da multidão Para dar uma explicação A não ser Com base Na palavra de Deus Então ele cita O profeta Joel Ele cita O antigo testamento Dizendo Olha, estava escrito E o que estava escrito É isso que está acontecendo Então Não é algo aleatório Não é algo Que acontece Sem Sem estar alinhado Com a vontade de Deus E aí quando o senhor Falou hoje Sobre o alinhamento Na Rua Azul Eu me lembrei aqui De que Havia lá uma sala de aula E alguns alunos E esse Esse pastor Que o senhor citou Simon Também foi aluno Isso Então ou seja O movimento começa É Parham O famoso Parham Que era um Um pastor metodista Que ele começa A estudar a palavra E começa a estudar Sobre o Espírito Santo Ele fala Enfatiza muito Sobre o batismo No Espírito Santo E ele incentiva Os seus alunos Numa escola de teologia Numa Ele chama de escola bíblica Betel Fica em Houston Nos Estados Unidos Texas Ele monta essa escola E eles vão estudar Sobre isso Sobre esse tema Então ele tem uma classe E ele desafia Os seus alunos São os 40 alunos Para ler o livro De Atos Estudar o livro De Atos A história Por trás Acho que eu nem contei Isso no sermão Que ele foi Convidado Para uma viagem E aí Ele não tinha como Dar aula Então ele falou Olha Eu vou dar uma tarefa Para vocês Quando eu voltar Eu quero essa resposta Vocês vão estudar O livro de Atos E vocês vão me responder Qual é a evidência Qual o sinal claro De que alguém É batizado no Espírito Santo O senhor disse lá Na pregação Não nesse detalhe Da viagem E quando ele chega Ele vê o pessoal Orando e pedindo a Deus A questão das línguas E aí ele fala Mas por que Vocês estão fazendo isso Não Porque a gente leu E descobriu Que é isso Aí eles tentam convencer O parra O parra demora A se convencer Aí alguém fala assim Ora por nós Ora Põe as mãos Para a gente receber Ele fica meio que Com medo assim Ele diz Mas não entendi isso direito Mas tá Aí ele ora E a pessoa recebe O batido do Espírito Santo E a classe toda É revestida Do porém de Deus Nessa Ótimo Eu citei aqui Essa questão Para a gente ter Essa percepção De que sempre é bíblico Sim Que o Espírito Santo Não vai fazer nada Que esteja desalinhado Com as escrituras sagradas Então no caso de Pedro No caso também Da Rua Azul E todos os outros avivamentos Até porque Pastor Alain Nós somos pentecostais Graças a Deus Sim Essa história vai ser contada Na última mensagem Da série Nós somos pentecostais Mas nós não Nós não somos Pentecostais extremados Nós somos pentecostais Pentecostais moderados Pentecostais bíblicos Há uma diferença Porque não basta ser pentecostal É um equilíbrio Palavra e poder Não pode ser só palavra Porque Na questão Fica um negócio Muito intelectualizado Teórico O poder A unção Práticas estranhas A palavra de Deus Então Eu penso que assim Deus sempre fez uso De pessoas simples Mas Deus nunca abriu mão De guiá-las pela palavra Esse é o princípio Para que o pentecostais Verdadeiro Alcança o seu objetivo De fato Qual é o objetivo Do avivamento Pastor? O motivo do avivamento É um despertamento Para um cristianismo Verdadeiro Inteiro Correto Que Cuja base principal É a palavra É a palavra Então Com relação As doutrinas pentecostais Principalmente Esse movimento inicial Parlan Depois Seymour Que é o outro Que vai Dar início Eles são Se baseiam muito Na palavra Eles pregam a palavra E a questão Do Espírito Santo É todo baseado Na palavra Alguma Uma acusação Que se pesa Entre os pentecostais Hoje É que eles são Motivados Muito mais Pela experiência Do que pela palavra Do que pela palavra Esse início Isso não é verdadeiro Não é verdadeiro Parlan Demora um tempo Para entender E ser batizado Do Espírito Santo Mas ele já prega sobre Ele diz Eu creio que está na palavra Eu não experimentei ainda Mas eu sei que é E depois Seymour Também Que vai ser Aquele que Deus usa No avivamento Da rua Azusa Ele também Todo mundo está sendo batizado E ele não Está sendo batizado Com base Na pregação dele Na explanação dele No estudo bíblico Que ele ministra Mas ele mesmo Não é batizado Até um dado momento Do avivamento Que isso acontece Então Esse início Principalmente Tudo que eles ensinavam O que eles pregavam Tinha que ter a bíblia Como base Nem tinha experiência Ainda Então essa ideia De que Não é A experiência Que respalda a bíblia Mas é a bíblia Que avalia E julga Se a experiência É correta Ou não Muito bem Esse é o critério Muito bom E Pedro Depois de explanar A palavra De fazer o que fez Aquela pregação Nós tivemos um resultado Numérico Na questão da missão Quase 3 mil pessoas Foram batizadas Então o primeiro avivamento Em atos Ele tem como resultado Salvação de vidas Sim E ao longo da história No país de Gales E tantos outros E especificamente hoje Na rua Azusa também Segundo o senhor disse ali Então eu perguntei Para o senhor Qual que é O propósito do avivamento Me parece que então O primeiro propósito É transformar a pessoa Uma transformação de caráter De comportamento Mas isso vai Desembocar na missão também O que é avivar? É fazer Voltar a ter vida Voltar a ter vida De alguém que está Quase morto Digamos assim Primeiro a ação É da vida novamente É aquecer o coração Mas para que? Para que? Exatamente O para que é Desde atos Atos dos apóstolos A gente vê lá também Foi pregado Nas primeiras mensagens É que sempre tem Uma mensagem ligada A questão da missão A missão é o motivo O propósito Da gente pregar o evangelho Os avivamentos Ganham almas para Cristo Mas também formam missionários Muito bem Recebereis poder E serão testemunhas Então a gente vê isso No país de Gales A gente vê isso No avivamento dos moráveos E agora No da rua Azul A mesma coisa Pessoas que passaram ali Que foram revestidos Se sentem impulsionados A pregar o evangelho Impactou o mundo Em dois anos Cinquenta nações Já tinham sido impactadas Por o avivamento Em dois anos Dois anos Impactadas por o avivamento Da rua Azul Muito parecido com atos Porque em Jerusalém O que acontece naquele dia Diz que havia um cidadão De muitas nações ali Tem até um relatório lá De quantas nações tinham E eles agora Convertidos em Cristo Voltaram para suas terras E foram Foram pregar o evangelho Então eu penso que Então pastor Buscar o avivamento Como estamos fazendo E orando E clamando E graças a Deus Aqui na nossa igreja Vila Medeiros Igreja Promessa Vila Medeiros Tem sido algo perceptível Deus está fazendo Algo novo em nosso meio Mas todo crente Que dobra o joelho Para buscar o avivamento Precisa ter também Essa consciência De que Deus vai virar A vida dele De cabeça para baixo A missão virá Em seguida O chamado virá também Essa é a grande questão Você está pedindo Para o avivamento Mas você está preparado Para o avivamento O avivamento dá trabalho Dá trabalho Porque vai tirar você Da zona de conforto Vai tirar você Às vezes da tua cidade Enfim A gente não sabe O que Deus vai fazer Mas o avivamento Terá essas consequências E graças a Deus Porque Se nós não buscarmos isso Se nós não tivermos Essa sede Então estamos fadados A uma fé medíocre A uma religiosidade vazia E será que As vésperas da volta de Cristo Seria essa A melhor postura da igreja Então busquemos avivamento Vamos orando a Deus E continuando Irmãos Falamos um pouquinho aqui A respeito do avivamento Os irmãos Acho que tem acompanhado Os demais programas E a gente queria Convidar você Para que continuasse Aliás Eu queria pedir a você Que se você não assistiu A mensagem desta manhã O culto desta manhã Acesse o link Lá nos canais da igreja Do Youtube Do Instagram E assista a pregação Melhor do que isso No sábado próximo Nós teremos ceia Né pastor Depois vamos continuar A série Se você não puder vir Eu continue assistindo Mas se você puder vir E ver o que Deus tem feito E está fazendo em nosso meio Para você participar disso também Porque o avivamento É um movimento Que Deus fará Em todo mundo Que antecederá a sua volta Deus há de inflamar a igreja Para pregar o evangelho Nesses últimos tempos Porque a igreja Há décadas Está um pouco desencorajada Talvez Pastor Pelo secularismo Pela Após modernidade Nós temos igrejas hoje Que são boas Tecnicamente falando Mas às vezes vazias Né Obviamente é uma necessidade Para os nossos dias também Acredito Né Claro A igreja vive Um tempo De mornidão Assim né De dormência De sono espiritual Algumas igrejas Na Europa E algumas igrejas Nos Estados Unidos Que eram igrejas Grandes e importantes Morreram Morreram Deixaram de existir Né Mas por outro lado Deus tem Agido dessa forma E movido Outras Levantado outras igrejas Outras realidades Né Então a questão da frieza Foi até profetizada Por Jesus Por Jesus Exatamente Que por aumentar a iniquidade O amor de muitos Esfriaria Né Foi palavras de Jesus Mas é uma É uma palavra Que não precisa se cumprir Literalmente em nós Né A gente deve desejar Desejar o diferente Desejar ser cheio de Deus Ser cheio da presença do Senhor E orar por isso O avivamento tem a ver Com você preparar Maravilha Para a guerra Forte no Senhor Muito bom Então é o avivamento De maneira simples Com pessoas simples Fundamentada na palavra de Deus Que vai promover Transformação nos comportamentos No caráter Vai trazer salvação de vidas Eu penso que Não há outra coisa melhor Para a gente estar envolvido Do que Com essa questão Do que Deus está fazendo Na terra Fazendo no mundo Bem Eu queria agradecer Mais uma vez Estamos caminhando Para o nosso final Aqui Lembrando a você Que está em casa Que a tua participação É muito importante A tua audiência também E que esse é um conteúdo Que pode Não só edificar a tua vida Mas também transformar A vida de outras pessoas Você é nosso convidado Para estar sempre aqui Com a gente Mas também Para participar Dos nossos cultos Tá ok? Deus abençoe Queria deixar aqui As últimas considerações Com o pastor Alan Por favor Amém A história que a gente A gente aprendeu Nesse sábado Hoje é quarta Mas o que foi pregado No sábado Tem assim Uma mensagem Muito importante Um homem que Deus usou Chama William Seymour Que ele começa a orar E ele começa a experimentar Ali na rua Azusa Um mover pentecostal Em que pessoas são batizadas No Espírito Santo E começa um movimento Missionário Extraordinário Quem era Seymour? Seymour Era um negro Um homem negro Deficiente físico A gente enfatiza A questão do negro Porque ele vivia Em uma época Em que havia Segregação racial Nos Estados Unidos Então Se Deus Se fosse se esperar Um movimento começar Se esperaria De uma outra forma De uma outra pessoa Mas Deus usa Um improvável E faz algo Extraordinário Então eu penso Que com base nisso A mensagem que nós temos É que Deus pode nos usar Também Se a gente Se colocar Nas mãos de Deus Como William fez Se colocou Diante de Deus Pediu para ser usado Clamou pelo batismo Do Espírito Santo Pediu Pediu O mover de Deus E Deus fez Coisas extraordinárias Através dele Isso não foi só Seymour Os cristãos primitivos Os morávios Os irmãos do país de Gales E tudo mais Viveram coisas Extraordinárias de Deus Que nós podemos também Viver Experimentar Se nós desejarmos Então que você peça O batismo do Espírito Santo Que você peça O avivamento Sobre a sua casa Sobre a sua família Que isso é promessa De Deus Para nós E a gente deve orar Por isso e desejar isso Em nome de Jesus Amém Muito obrigado Pastor Alan Deus abençoe a sua vida Continue abençoando Você que está em casa também Queria agradecer a todos Por esse momento Aos meninos E as meninas Que estão aqui com a gente Atrás das câmeras Possibilitando esse momento Que Deus abençoe também Um grande abraço Até a próxima Se assim Deus nos permitir E as meninas